As forças de segurança da Polícia Militar, Ambiental e também de Resgate estão com estande na Espoengá. Uma delas é a Polícia Ambiental, com a exposição de várias espécies de animais empalhadas. Os populares que passam pelo local gostam do que vê. Ah, muito bom! Interessante, né? É, tem bastante coisa diferente, né? Lindo, bacana. Legal. O que você achou? Legal ver os bichos. E vale a pena registrar o momento. A Polícia Militar também marca presença na feira. As pessoas que tiverem interesse de conhecer o trabalho da polícia, fica o convite do tenente. Temos um estande com situações bastante variadas, né? Conjunto aqui do 4º Batalhão, da 2ª SFAEP, né? A participação aí também da escola de polícia e também do corpo de bombeiros, né? E a pessoa que estiver passando aqui pelo estande vai poder visualizar aí alguns equipamentos que são utilizados pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros no seu dia a dia, no dia a dia das suas atividades, né? Também conhecer as nossas viaturas, equipamentos do pelotão de choque, né? Teremos também algumas apresentações, o show dog, né? A apresentação do cão de choque aí do pelotão de choque da polícia militar aqui do 4º Batalhão. Tem vários policiais aqui com os quais a pessoa poderá estar tirando aí as suas dúvidas, conhecendo os equipamentos, participando também de algumas atividades aqui com os policiais e também com os policiais do corpo de bombeiros. No estande, existem também técnicas de abordagem que a polícia militar exibe. Algumas demonstrações utilizando o simulador de abordagem, que é um equipamento aí que são colocadas algumas situações, alguns vídeos de cenas de pessoas em atitudes suspeitas, onde é realizada aí a simulada abordagem por parte dos policiais e que é bastante interessante, é algo que vem aí para treinar aí a atitude do policial no dia a dia, fortalecer a atitude do policial no dia a dia nas abordagens que são realizadas diuturnamente pela polícia militar. Bem próximo do estande da polícia militar fica o do corpo de bombeiros e esse chama atenção. É uma atividade interessante, eles até colocam o estande ali, né, como que funciona o salvamento e as crianças já ficam curiosas em saber, né. Uma das atividades mais procuradas aqui no estande do corpo de bombeiros é essa aqui, ó, a subida na corda. Essa prova faz parte do curso para se ingressar no corpo de bombeiros. A procura aqui, tenente, é bastante grande, né? É bastante grande, é uma atividade de interação entre o bombeiro e a comunidade. E nós deixamos bem claro que por ser uma das provas de concurso para ingresso no bombeiro, então isso fascina o jovem, então de repente sai algum bombeiro daqui. O que você achou aí de subir na corda? Bom. Gostou? Vai se tornar um bombeiro? A mãe de Ana Lara, de apenas dois aninhos, trouxe a filha no estande para subir na corda e ela disse que vai. Legal, é um trabalho novo deles, né, o ano passado não tinha, esse ano já é um trabalho diferente. Diz ela que vai subir, você vai subir, Ana? Vai. Ela tem coragem de subir lá? Vai. Não é mesmo? Não vai ficar com medo? Como dito, ela foi. Vai. Vai, isso, muito bom. E garante que não ficou com medo. Ficou com medo? Não? O que você achou? Gostou? Nós estamos desenvolvendo essas dinâmicas, subindo na corda, fazemos o corte do veículo acidentado, então é uma bastante procura, o cansaço acaba batendo, mas a gente faz com bastante prazer isso daí. E aí E aí E aí E aí